L. Educação e juventude. Mais do que uma necessidade, a educação é a chave para o progresso e prosperidade com que sonhamos. É um espelho da sociedade e capacita as gerações seguintes. No entanto, numa Europa ainda muito desigual, a escola nem sempre tem conseguido lidar com essa disparidade. É por isso que defenderemos uma forte aposta na educação pública e universal dentro do espaço europeu. Queremos que as pessoas mais jovens na União Europeia possam ter tempo, liberdade e condições para, de facto, serem jovens. Lutamos para restaurar a confiança da juventude no projeto europeu e para que tenham mais oportunidades de estudar, viajar e trabalhar no espaço da União Europeia. 1. Capacitar a educação pública. Um sistema público e gratuito de educação, com bons recursos, pode ser um poderoso motor para uma Europa justa e inclusiva. O direito à educação é um direito universal, que não se esgota num percurso escolar e académico estruturado e previamente delineado. Reconhecemos este direito a todas as pessoas, mas em especial a quem viu a sua formação escolar incompleta ou interrompida, as lacunas no percurso escolar e académico não devem servir para excluir ninguém de aprendizagens futuras. Propomos a criação de uma bolsa de créditos de aprendizagem, atribuída a todas as pessoas à nascença e que possa ser utilizada em qualquer altura da sua vida. Queremos planear um sistema público europeu de educação mais integrado, mas que respeite a diversidade dos modelos educativos em toda a UE. Novos fundos de solidariedade que investam em sistemas públicos de educação, de modo a equilibrar os resultados escolares em toda a Europa. Cada curso, tanto no nível secundário como no universitário, garantirá um diploma correspondente a um nível europeu comum, com equivalência automática em toda a UE. 2. Melhorar a garantia para a juventude. O Programa Garantia para a Juventude, que apoia muitas pessoas jovens a ingressar no mundo do trabalho e adquirir competências, teve um significativo reforço durante o período pandémico para assegurar que pessoas jovens não são deixadas para trás no mercado de trabalho. No entanto, muitas pessoas jovens continuam sem acesso a oportunidades de formação ou de trabalho dignas, sobretudo no sul da Europa. Queremos que esse investimento na juventude, em vez de uma exceção, se torne a norma e seja ainda mais reforçado. Aseguraremos o aumento do investimento dos Estados-membros, num acesso mais amplo à formação e a trabalho com significado. Aos Estados-membros com taxas de desemprego jovens superiores às da UE, devem ser alocados mais recursos para a combater. Através de uma melhor supervisão, queremos que a garantia para a juventude crie empregos não apenas dignos, mas que também ofereçam a oportunidade de desenvolver carreiras profissionais. O relançamento deste programa será feito em articulação com as organizações de jovens, capacitando-as para lançar iniciativas próprias. 3. Criar o Contrato Europeu de Aprendizagem Propomos a criação de um Contrato Europeu de Aprendizagem que proporcione maior mobilidade a jovens profissionais na procura de oportunidades fora do seu país de origem. Este contrato comum será válido em todos os Estados-membros da União Europeia, permitindo que tais jovens frequentem estágios em empresas registadas nestes países. 4. Acabar com a exploração das pessoas jovens Queremos travar a exploração das pessoas jovens. Apelamos ao fim dos estágios não remunerados ou pagos abaixo do salário mínimo. Apoiamos a formação de sindicatos de jovens na Comissão Internacional de Trabalhadores, que negocia em nome da classe trabalhadora jovem. 5. Dar voz às pessoas jovens na União Europeia As pessoas jovens quase não são ouvidas na UE. Poucas participam na política e ainda menos encontram um lugar à mesa para negociar e decidir o seu futuro. Por isso, o LIVRE quer incluir uma cota de representantes da juventude em todos os níveis de governação europeia. Além disso, somos pela grande expansão do Diálogo Estruturado, um programa que visa suscitar o debate entre jovens e responsáveis políticos, com foco nas políticas e estratégia. Da UE para a Juventude Esta é uma expansão física e digital, para que o programa visite as comunidades com menos acesso a instituições da UE ou, através de plataformas digitais, chegue a jovens em regiões geograficamente isoladas. Serão as pessoas jovens a herdar as instituições europeias. Faz sentido que comecem desde já a intervir na sua construção. 6. Concretizar o Corpo Europeu de Ensino Propomos uma iniciativa a nível europeu para formar uma nova geração de professores. O Corpo Europeu de Ensino apoiará recém-graduados a ensinar nas escolas básicas e secundárias em toda a UE. O objetivo é proporcionar novas oportunidades a jovens para se tornarem professores e viajarem pelo continente, mas também para fomentar o ensino e a aprendizagem multilingues nos sistemas de ensino básico e secundário da Europa. 7. Comemorar a história comum A Europa partilha uma história comum que merece um lugar destacado no nosso sistema educativo. Propomos o desenvolvimento de um novo currículo sobre a história da Europa para estudantes do ensino básico e secundário em toda a Europa, incentivando as escolas a adotarem conteúdos comuns que destaquem esta história partilhada. 8. Criar uma Carta Europeia da Educação Acreditamos que a escola deverá preparar alunas e alunos para a cidadania, adaptando-se às suas diferentes necessidades e aos contextos nos quais estão inseridos. Propomos a criação de uma Carta Europeia da Educação, um conjunto de orientações destinadas a guiar os Estados-membros na implementação de práticas educacionais inovadoras e na promoção dos valores europeus. Para potenciar a sua implementação, defendemos a formação de grupos de trabalho nacionais responsáveis por adaptar estas diretrizes ao contexto educativo de cada país, assegurando que cada sistema educacional possa responder de maneira eficaz às necessidades locais, enquanto se alinha aos ideais europeus.